O que é o Fernando? Gol do Grêmio! Olha o pique do Lima em direção ao banco para se abraçar com reservas e dirigentes do Grêmio. Levanta para a meia lua da área do Inter, o Norte não subiu, quem dominou foi Lima, para o rebote do Bonamigo que não acertou. Olha o Veros, o goleiro saiu, bateu em Lima! Gol! Gol do Grêmio! A bola praticamente batendo o joelho esquerdo de Lima e entrou. Bonamigo, procurou o Valdo. Com ele o Ayrton, melhor para Valdo no primeiro momento. Foi para a linha de fundo, atenção, prepara, deu para trás. Ajeitou o Jorge Veras para o pé esquerdo. Gol! Grêmio! Um minuto após o segundo gol. Valdo leva pela esquerda, emprega para Jorge Veras que apenas coloca no canto direito de Itapareal. Pinta a colheta no Olímpico. Até a pé, até nós iremos.